Após a oficina caseira tá sem tripé aqui a gente improvisa né, pega aqui a garrafa do café, colocar esse ovo aqui, servir de apoio e colocar a câmera aqui sobre a garrafa e o ovo e aqui a gente já pode estar efetuando aqui a nossa filmagem né. Pega por aqui para ver se tá legal. Aqui tá pegando aqui só o parte vermelha do pano, deixa eu ver aqui. Não, aqui é da garrafa né. É. Pronto, tem que subir mais um pouquinho tá aí. Pronto, aqui eu posso realizar minha filmagem do jeito que eu quero aqui, tranquilamente.